Música Salve galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez, velho, a gente não tá indo lá no posto, lá encher o pneu do Voyageira Porque o Voyageira tá com os pneus murchos, mano, os pneus tá bem murchos do Voyage Tá muito ruim pra dirigir, ele fica puxando pros lados E aí galera, como que tá? Tá bem murcho, vocês podem ver, ó, que tá murcho mesmo Quando ele tá cheio, ele não fica assim, ele fica mais altinho um pouquinho, tá muito murcho E o outro de trás, ele tá murcho também, tá bem murcho Então a gente vai ter que ir lá encher o pneu lá A gente vai gravar todo o vídeo aí pra vocês, firmeza galera? E lembra aí desse volante que eu tirei do Voyage também Acho que uma galera vai lembrar aí, bem desde o começo lá que eu vim sonhando com o volante da Savera Surf, né Consegui um volante da Savera Surf, como vocês estão vendo ali Aí tinha esse volante aqui do Voyage e eu, desde quando lançou o Voyage no Brasil aí, ó Tava com esse volante aqui, volantinho do Voyage 85, tirei ele, mas tá aqui, ó Não joguei fora, esse aqui vai fazer parte hoje comigo, vai de carona hoje comigo Bagulho é chave Então vamos acompanhar no vídeo aí galera, vamos acompanhar no vídeo Vamos deixar o like e bora pro vídeo Estamos indo lá, já estamos indo lá encher o pneu Olha quem tá do lado aqui, meu companheiro volante, tá aqui do lado Tiramos do Voyage há pouco tempo aí, pra colocar o da Savera Surf, né Mas a gente não jogou não, porque isso aqui faz parte da história do Voyage, né Então a gente vai jogar? Claro que não, né velho E a gente estamos lá Enchou o pneuzinho do Voyage Tá puxando pra caramba galera, vocês podem ver, ó Quando eu solto, mano, olha como que puxa o volante E a gente vai ter que encher, né mano Não pode andar assim, porque fica ruim, velho Até pra dirigir, ele fica dando umas puxadas pro lado Então fica meio complication E galera, já vou pedindo pra vocês deixarem o like Vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo Vamos compartilhar pra geral aí, firmeza galera Isso aí fortalece a gente na caminhada E o Voyage, como que tá, velho Como que tá essa bagaça, tio Vai gritar a chave, tio Voyage ficou uns dois dias na garagem lá parado E os pneuzinhos vão murchando, tá ligado Faz tempo também que eu não encho o pneu do Voyage também Faz muito tempo E a gente estamos indo lá A calibragem do pneu aqui, eu coloco 40, né velho Sempre que eu vou encher, eu coloco 40 Pra ficar bem firmão mesmo Claro, também eu encho ele bem Ele fica dando umas quicadas a hora que passa nos buracos, tá ligado Mas o importante é tá cheio, velho Agora que o pneu murcha é muito ruim pra dirigir, cê é louco O bagulho fica dando umas puxadas Monstra Aqui não dá pra pisar não porque Buraqueira Fazendo parte E galera, antes que vocês perguntem aí Eu sou de Bauru, estado de São Paulo, tá ligado Estamos de Bauru Gravamos uns vídeos monstros aí Ó, ó Essa Montana que chave Chave demais, hein O pneu murcha é ruim até pra passar nos buracos, velho Cê passa nos buracos e eles dão aquela puxada assim no volante E essa saveira, essa rebaixada Bagulho chave, monstro Cê é louco, parça Tô mal aí no postinho, mil grau O volantinho tá no rolê Dessa vez ele não tá no comando, né Aposentei ele Vamos enchendo esse postinho aqui mesmo A gente é acostumado enchendo esse posto aqui, né Calibrado aqui mesmo Colocar uma 40 ali na Nos pneus, né, velho É isso aí, galera Vamos acompanhar o vídeo aí, mano Esperar o tiozão ali encher Vou colocar 40 na calibragem, tá ligado Vou colocar 40 aqui, galera Já tá 40 Vou colocar 40 na calibragem, tá ligado E já era Vou colocar 40 nesse aqui também, velho Tá murcho Sempre coloco 40 pra calibrar certo, né, velho Vou colocar... Os pneus de trás agora Todo mundo olha que nós com a câmera na cabeça ali, galera Tá ligado? Dá nada não, parça Colocando o outro lá também Tá murchão, hein, galera Vou falar pra vocês Acho que esse aqui tá mais cheinho do... Aí, galera Acabei de encher os 4 pneus do Voyage Colocamos uns 40 ali na calibragem, velho Porque tava murchão pra caramba Agora a gente vai sair daqui, né, velho Os caras param o carro bem na... Na reta da gente sair, tá ligado No, oi, 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 oi No, 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 no